E aí Em Brasília, 19 horas Está no ar a voz do Brasil As notícias do governo federal Que movimentaram o país no dia de hoje Boa noite Uma boa noite pra você que nos acompanha em todo o país Terça-feira, 25 de julho de 2023 E vamos ao destaque do dia Valor extra pra quem tem FGTS O fundo vai distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais De lucro entre os trabalhadores E você também vai ouvir na voz do Brasil Combater o desmatamento E promover a sustentabilidade Divulgadas regras para aplicação Do dinheiro do fundo Amazônia Pablo Mundin O fundo Amazônia já recebeu quase 4 bilhões de reais Em doações E na entrevista ao vivo do dia O convidado é o presidente do INSS Alessandro Stefanucco E vamos falar das ações Para redução das filas de espera Para concessão de benefícios e aposentadorias Hoje na apresentação da Voz do Brasil Eu, Mariana Jungmann, Inaz e Brum E assista a gente ao vivo pela internet Acesse voz.gov.br O governo federal lançou uma série de medidas Para diminuir a fila de atendimentos do INSS O Instituto Nacional do Seguro Social As ações são variadas Como o estímulo financeiro para os servidores do INSS E a simplificação dos processos de concessão dos benefícios Outra novidade é a dispensa de perícia médica Para a obtenção do benefício por incapacidade temporária O antigo auxílio-doença E para explicar todas essas ações Nós recebemos hoje aqui na Voz do Brasil O presidente do INSS, Alessandro Stefanucco Boa noite, presidente Boa noite, colegas da bancada Boa noite, brasileiros e brasileiras Que nos ouvem agora É um privilégio estar aqui com vocês Presidente, na semana passada O governo criou o programa de enfrentamento A fila da Previdência Social O que exatamente é esse programa? Bom, o INSS passa por um momento muito difícil Na verdade, as pessoas que estão esperando na fila Passam um momento muito difícil E houve uma sensibilidade do governo Em não esperar, embora nós tenhamos nos últimos meses Pelo menos nos últimos dois meses Superado o número de requerimentos e as decisões Nós conseguimos fazer mais do que entrou Digamos aqui em português simples Muito pouco a diferença é que nós conseguimos superar Nós tínhamos em determinado momento histórico Ainda acho que no segundo governo do presidente Lula Nós tínhamos 41 mil servidores 42 mil, hoje temos 18 mil Isso tudo ao longo do tempo A falta de concursos Acabou agravando uma situação em que o brasileiro Que mais precisa Acabou sendo prejudicado Com esse quadro de coisas Houve na imprensa Um movimento muito forte do presidente Presidente Lula E do ministro Lupe Para que a gente pudesse identificar E dar cabo dessa fila Porque as pessoas realmente que são Nossos segurados Elas não podem esperar Elas de alguma maneira Não podem esperar que a gente se adeque Ou que mude os normativos Ou que se simplifique Elas têm pressa E aí o programa de enfrentamento à fila Ele acaba vindo num momento importante Onde o foco do programa é efetivamente as filas Em especial aqueles brasileiros que aguardam a resposta da NSS E claro que usa um mecanismo de estímulo financeiro Mas é diferente do que já foi feito Há uma preocupação com o servidor Para que o servidor não trabalhe mais horas do que deve Para que não prejudique sua saúde Há uma preocupação em que tem um teto máximo de ganho Para esses estímulos Mas acima de tudo Há uma preocupação que a gente tem a resposta rápida Ao segurado Nós temos a expectativa Baseada em estudos Que em 31 de dezembro Nós estaremos no prazo legal Prazo legal é de 45 dias Presidente Quando a gente fala em fila do INSS A gente está falando de quantas pessoas E elas estão demandando o que? Hoje nós temos mais ou menos 1 milhão e 800 mil brasileiros Que estão na fila do INSS Esperando uma resposta Claro que o INSS recebe por mês 840 mil novos pedidos Pelo menos o último mês foi assim Então quando se fala de INSS Os números são grandes O número de pagamento que nós fazemos por mês São 60 bilhões de reais Pagamos 90 agora Porque tinha a parcela do 13º O número de pessoas que recebem benefícios São 38 milhões e 200 mil brasileiros Então o INSS tem relação jurídica E mais do que relação jurídica Relação direta com a maioria dos brasileiros Os benefícios que são O número tem 1 milhão e 800 mil Como eu falei São diversos Você tem benefícios que exigem perícia Como o auxílio em capacidade Aposentadoria Tanto as aposentadorias mais fáceis De se resolver Como as mais complexas De tempo especial Temos de tudo um pouco Auxílio natalidade Embora no mês de maio Houve um esforço Que o ministro Lupe determinou Para que os auxílios natalidades Fossem zerados E nós avançamos bastante Mas o fato é que O INSS com esses números enormes Ele não tinha condições Estruturalmente De dar conta do recado E certamente como foi Desde a época da campanha Desde a época da transição A preocupação que vinha já Do governo Em especial do nosso presidente Era que essa fila Ela acabasse Que ela fosse de alguma forma Algo razoável Que as pessoas esperassem O número de dias Que não prejudicassem A sua sobrevivência Quando se percebeu Que os instrumentos ordinários Não seriam suficientes Medidas extraordinárias Foram tomadas Sem perder de vista As medidas estruturantes Que estão sendo tomadas Para que quando acabe a fila Acabar a fila Eu digo para os brasileiros É muito difícil Porque todo mês Entram centenas de milhares De pedidos Mas pelo menos Que a resposta ao brasileiro Seja num tempo curto Isso acontecerá em breve E nós temos plena consciência Que permanecer a fila Como eu recebi Na presidência É uma crueldade Que se faz Com pessoas que estão No seu momento mais difícil Com necessidades Uma população vulnerável Compromisso nosso Com os instrumentos Que nos foram dados E do ministro Lupe Do qual eu posso aqui repetir É que em 31 de dezembro Os brasileiros Não terão mais Que passar por essa dificuldade Agora presidente Um dos aspectos Desse programa É o estímulo Aos servidores do INSS Para diminuir as filas Como é que vai ser A participação deles E eles estão dispostos É isso Sim Nós iniciamos O programa A prática do programa Já na última sexta-feira Quarta-feira Foi editada A medida provisória Na verdade Que a senhora Até foi o vice-presidente No exercício O presidente Lula Estava fora do país Logo em seguida Houve um ato Interministerial Entre a ministra Estéria E o ministro Lupe E depois os outros atos Que deram O suporte jurídico Então sexta-feira Se iniciou Já os trabalhos Nós não temos Uma consolidação De números Porque é muito pouco tempo Você tem Segunda e terça Hoje é terça-feira Mas são alviçareiros Nós temos já O programa funcionando E o programa Tem demonstrado Nós temos mais De dezenas De milhares de tarefas Que já foram executadas E isso demonstra Que o servidor do INSS Ele sempre Quando é chamado A fazê-lo Isso não depende Só do estímulo financeiro Porque Desde janeiro Eles não tem esse estímulo E eles tem se esforçado muito No mês passado Por exemplo Eles produziram Mais do que se produziu Em outros períodos Com esse estímulo Presidente A gente tem um minutinho O senhor mencionou Algumas medidas Que estão sendo tomadas E uma delas Foi a retirada Da necessidade De perícia médica Em alguns casos O senhor pode falar Um pouquinho Para a gente sobre isso Sim Embora seja Uma competência Seja competência Da secretaria De regime geral Da previdência Isso já é uma ansiedade Que havia há algum tempo Em que os estudos Mostram que A ampliação do prazo Do atestado médio Que outras medidas Acabam evitando Que se você Faça perícias Desnecessárias Você submeter A pessoa A uma perícia Que talvez não fosse necessária Também é cruel Então essas medidas São as medidas Estruturantes Aquelas que Quando acabar O período De enfrentamento A fila Nós teremos Estruturado O Eresset De tal sorte Que a gente Nunca mais Tenha Essa fila Desse tamanho Bom Nós conversamos Com o presidente Do INSS Alessandro Stefanuto Presidente Obrigado aqui Pela entrevista A Vals Brasil Eu que agradeço Sempre que for chamado Estarei aqui Parabéns pelo trabalho E boa noite A gente aos brasileiros E brasileiras Que aqui nos escutam E em 31 de dezembro Teremos Se Deus quiser A fila No tamanho adequado O presidente Lula Ressaltou o desempenho Do programa Desenrola Brasil Criado para reduzir O endividamento Da população brasileira Lula também falou Sobre os compromissos Internacionais do Brasil E da expectativa Para a cúpula da Amazônia Que será realizada No mês que vem Em Belém No Pará Temas abordados Em mais uma edição Do programa semanal Conversa com o presidente Produzido pela EBC A empresa Brasil De comunicação E transmitido Nas redes sociais Durante o programa Conversa com o presidente Nesta terça-feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Fez um balanço Do programa Desenrola Brasil Lançado na semana passada Segundo ele Segundo ele A iniciativa Que foi criada Com o objetivo De abater a dívida De 72% Da população Do país Tem sido um sucesso Lula falou Da expectativa Para a próxima fase Do programa No mês de setembro O sucesso O sucesso do Desenrola É muito maior Do que a expectativa E agora em setembro Vai entrar o grosso São pessoas Até 5 mil reais 2 mil reais 1.500 3 mil reais Pessoas que Estão devendo No varejo Que vai começar Agora E será o grande teste Do programa Lula também Falou sobre outros Assuntos Como a cúpula Da Amazônia Que vai reunir Em agosto Os presidentes Dos oito países Da região Em Belém No Pará Segundo ele Esse encontro Tem o objetivo De construir Uma posição conjunta Sobre a preservação Da floresta amazônica Que será levada A conferência Do clima Das Nações Unidas A COP28 Nos Emirados Árabes É a primeira reunião Que eu vou fazer Com os países amazônicos Para tomar uma decisão única Então o que nós queremos É dizer ao mundo O que nós queremos Fazer com as nossas florestas E dizer o que o mundo Tem que fazer Para ajudar O presidente Também falou Sobre a agenda De viagens internacionais Que inclui A cúpula do BRICS Em agosto Bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China E África do Sul E a cúpula do G20 Que reúne As principais economias Do mundo Em setembro Na Índia Reportagem Jéssica Gonçalves Mais de 700 milhões De reais Para gerar renda E empregos Na região amazônica Você vai ouvir Daqui a pouco Detalhes dos investimentos Que vão ser realizados Pelo governo Na Zona Franca De Manaus Foi publicada hoje A medida provisória Que regulamenta As apostas esportivas No Brasil Aquelas baseadas Em resultados De competições Pelas novas regras As empresas Que gerenciam Essas apostas Conhecidas como BETS Vão ser taxadas Em 18% Sobre a receita bruta Dos jogos Os prêmios Acima de 2.112 reais Vão ser tributados Em 30% Segundo a medida O Ministério da Fazenda Vai analisar E autorizar O funcionamento Dessas apostas As novas regras Também preveem Mecanismos Para evitar Manipulação de partidas Como explica Francisco Mansur Assessor especial Da Secretaria Executiva Do Ministério da Fazenda A gente tem três Palavras-chave Que são fundamentais Transparência Integridade esportiva E jogo responsável Nós vamos trabalhar Para fiscalizar Para que A gente possa Pela primeira vez No Brasil Ter um sistema Governamental Eficiente Que vai combater Na prevenção A manipulação De resultados Também vamos trabalhar Para proporcionar Um acompanhamento Em tempo real Fiscalizar em tempo real O volume das apostas Para realmente Poder fiscalizar O pagamento Dos tributos Para fazer justiça Tributária Com os outros segmentos Da economia Que recolhem Seus tributos Normalmente Inclusive Segmentos De primeira necessidade Como alimentação Educação Criado em 2018 O mercado de apostas Esportivas Ainda não tinha Regulamentação específica A expectativa É que a arrecadação De impostos Com as novas regras Chegue a 12 bilhões De reais por ano Dinheiro que será Destinado para Clubes esportivos E áreas como Seguridade social Segurança E educação Além da medida provisória O governo vai enviar Ao Congresso Nacional Um projeto de lei Que trata da estrutura E dos processos Administrativos Para fiscalização Desse mercado De apostas esportivas A proposta prevê Que as empresas De apostas Devem promover Ações informativas E preventivas Sobre o transtorno Do jogo patológico A iniciativa Quer garantir A saúde mental Dos apostadores Evitando que as apostas Se transformem em vício Os trabalhadores Com carteira assinada Vão receber 12 bilhões E 700 milhões De reais a mais Nas contas Do FGTS O Fundo de Garantia Do Tempo de Serviço O Conselho Curador Do Fundo Aprovou hoje A distribuição Dos recursos Que correspondem A 99% Dos lucros Do FGTS No ano passado Em financiamento De projetos De infraestrutura E saneamento E crédito Para habitação Vamos saber Quem tem direito E como será A distribuição Com a repórter Luciana Vasconcelos Que está aqui Nos estúdios Da Voz do Brasil Boa noite Luciana Boa noite Nasi Boa noite Mariana Hoje o Conselho Curador do FGTS Definiu a distribuição Do lucro Do ano passado Para os trabalhadores 82 milhões Devem receber Parte dos 12 bilhões E 700 milhões De reais Do fundo 99% Do lucro Do ano passado Eu falei Com o ministro Do trabalho E emprego Luiz Marinho Sobre a liberação Dos recursos Para a conta Do FGTS Dos trabalhadores E trouxe aqui Uma parte Da nossa conversa Vamos ouvir Ministro Quem tem direito A receber esse recurso 82 milhões De cotistas Na proporção Do valor Que cada um Tem na sua conta Em 30 Dezembro De 22 Isso será Feito A partir Da publicação Que será Em até 48 horas A publicação Deve mais tardar Depois de amanhã Depois disso Só para o pessoal Ter segurança Uma semana Ele pode checar No seu extrato Já deve estar lá Depositado O resultado Dessa distribuição Ministro O recurso Pode ser sacado Como é que funciona? Quando ele vai receber Vai sacar Esse dinheiro Nas regras Do fundo de garantia Ou seja Na sua demissão Ou seja Demitido Na sua rescisão Ele pode Acessar O saque Da totalidade Da sua conta Portanto Vai estar lá No seu saldo Eventualmente Compra da casa própria As regras atuais Do fundo de garantia Isso muda Absolutamente nada O senhor pode comentar A divisão dos lucros Com o trabalhador O que ela representa? O conselho Adota a distribuição Do lucro Livre de cada ano Para elevar A rentabilidade Para os cotistas Do fundo de garantia Isso é muito importante Para corrigir Essa reclamação Anterior Que tinha Em relação A correção Do fundo de garantia E qual é a importância Qual é o impacto Que essa liberação Desse recurso Para os trabalhadores Pode trazer Para a economia E também Para o trabalhador É uma boa notícia Para os trabalhadores E trabalhadoras Uma boa notícia Para o Brasil Para a sociedade brasileira De maneira geral E para a economia brasileira Eu creio que isso ajuda A projetar Um processo De retomada De crescimento Da economia Que o presidente Lula Vem bem Nos conduzindo Nos liderando Nesse processo Você tem uma ideia Luciana Nós temos De janeiro a maio Um saldo positivo Geração de empregos De 855 mil Novos empregos Cajete Estou aí esperando Para o saldo Do ano Toda hora De 2 milhões De empregos gerados Seguramente Os investimentos Do fundo de garantia É parte importante Desse processo De geração de empregos E como disse O ministro do trabalho E emprego Luiz Marinho Os recursos Vão cair direto Na conta do FGTS Do trabalhador Com essa distribuição A rentabilidade Do fundo No ano passado Chegou a 7,09% Acima da inflação O valor Pode ser conferido Até o dia 31 de agosto Para saber mais Você pode baixar O aplicativo do fundo No seu celular Ou ir em FGTS.gov.br Mariana Nasi Obrigada Luciana Vasconcelos Pela sua participação Aqui na Voz do Brasil A SUFRAMA Superintendência Da Zona Franca De Manaus Vai investir mais De 700 milhões De reais Em projetos Nos setores De indústria Agropecuária E serviços Na região Os valores Foram anunciados Pelo vice-presidente E ministro Do desenvolvimento Indústria Comércio E serviços Geraldo Alckmin Que visitou Hoje a capital Do Amazonas Durante a visita Ele presidiu A reunião Do conselho De administração Da Zona Franca Na qual foram Aprovados 42 projetos Que vão gerar Mais de mil empregos A expectativa É que eles tragam O retorno De mais de 4 bilhões De reais Ao longo dos próximos Três anos O vice-presidente Ministro Geraldo Alckmin Ressaltou Que a Zona Franca Gera mais de 110 mil Empregos diretos E sua competitividade Deve ser preservada Na reforma tributária Que está em tramitação No Congresso Queria destacar A importância Da Zona Franca De Manaus Não é incompatível Com a reforma tributária A competitividade Da Zona Franca De Manaus Deve ser mantida O objetivo Da reforma tributária É simplificar É desonerar Completamente Investimento Porque tira A cumulatividade De crédito E desonerar Completamente Exportação Esse é o objetivo Ela pode trazer Um ganho Em termos De produtividade Um ganho De eficiência econômica Importante Para o país E ajudar A Zona Franca Poder crescer Ainda mais Durante a visita A Manaus O vice-presidente Também assinou O contrato Que passa A Fundação Universitas De Estudos Amazônicos A gestão Do Centro De Bionegócios Da Amazônia O CBA Antes o CBA Era administrado Pela SUFRAMA Com a mudança De gestão Ele poderá Alcançar recursos Da iniciativa privada Para pesquisa E desenvolvimento Tecnológico Ao longo dos próximos Quatro anos Já estão previstos Investimentos De 47 milhões De reais Do Ministério Do Desenvolvimento Indústria Comércio E serviços No Centro De Bionegócios O CBA Desenvolve Novos produtos E processos Que utilizam Insumos Da biodiversidade Amazônica Em diversas áreas Como alimentos Fitoterápicos Cosméticos Remédios E bioplásticos Retomado Neste ano O Fundo Amazônia Já conta Com 3 bilhões E 900 milhões De reais O Fundo Amazônia Conta com doações De outros países Para a preservação Ambiental E hoje O Comitê Orientador Do Fundo Aprovou os critérios Para aplicação Desse dinheiro Uma das novidades É a possibilidade De os municípios Brasileiros Receberem parte Desse montante Para dar andamento A projetos sustentáveis Entre as medidas Estão a prioridade De investimentos Nas cadeias Do manejo A destinação De florestas Públicas Para a conservação E aplicação De recursos Em ciência Tecnologia E inovação Também Fica estabelecido O valor mínimo De 5 milhões De reais Por projetos E o teto De 5% Do total Do saldo Do fundo Outra novidade É a possibilidade De municípios Participarem Das chamadas Públicas Segundo o secretário Executivo Do Ministério Do Meio Ambiente João Paulo Capobianco São mudanças Fundamentais Para promover A sustentabilidade E o combate Ao desmatamento Uma delas Por exemplo É o envolvimento Dos municípios Da Amazônia Que estão Assumindo Um protagonismo Crescente Na busca De implementar Ações De controle Desmatamento De regularização Fundiária E de ordenamento Territorial Os municípios Passam A contar Com a possibilidade De obter Recursos Do fundo Amazônia Para fazer O salto De qualidade Na gestão Pública No nível Municipal Se associando Portanto As ações Do governo Federal E dos governos Estaduais Criado em 2008 O fundo Amazônia Já recebeu Quase 4 bilhões De reais Em doações Com a meta Do Brasil Em reduzir A zero Desmatamento Até 2030 Outros países Além de Noruega E Alemanha Também manifestaram Interesse Em participar Do fundo Como França Espanha E Estados Unidos A diretora Socioambiental Do BNDES O Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social Responsável Pela gestão Dos recursos Tereza Campelo Sinalizou Um conjunto De ações Para que os recursos Sejam aplicados Fortalecimento Da agricultura Familiar Fortalecimento Dos extrativistas Produção sustentável Projetos Que fortaleçam A bioeconomia Restauro florestal Esta é a terceira reunião Do comitê do fundo Da Amazônia Desde a reinstalação Este ano Reportagem Pablo Mundin Manifestações artísticas Religiosas Linguísticas Musicais Vens que não podem ser tocados Mas que tem grande valor Para a cultura de um país Este é o chamado Patrimônio Imaterial Que ganhou um incentivo A mais hoje Depois de sete anos Sem recursos Para essas ações O governo retomou A política de incentivo Com um edital De mais de sete milhões De reais Para projetos Em todo o país Forró Roda de capoeira Frevo O sírio de Nazaré Celebração religiosa De Belém do Pará Alguns exemplos Da riqueza Do patrimônio cultural E material do Brasil Hoje o país tem 52 Manifestações Desse tipo Já reconhecidas Pelo IFAM O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional E para incentivar Ações em defesa E fomento Deste patrimônio O IFAM lançou Nesta terça-feira Um edital Que vai apoiar Projetos Em todo o país Serão ao todo Sete milhões E meio de reais Cada iniciativa Deve ter um orçamento De cento e cinquenta mil A quinhentos mil reais A ministra da Cultura Margarete Menezes Destacou o papel De transformação social Da cultura Como é potente O que temos No nosso patrimônio Material e imaterial E como nós precisamos Como brasileiros também Ter essa visão Depende de cada um de nós A gente acreditar Nesse novo momento Porque a partir daí A gente consegue Fazer a transformação Social e cultural Que nosso país Tanto precisa E a cultura É um grande veículo De transformação social De emancipação De equilíbrio E também Um vetor econômico O edital do patrimônio Material ficou Sete anos Sem ser realizado Agora com a retomada A expectativa É fortalecer As manifestações Culturais Em todo o país Segundo o presidente Do IPHAN Leandro Grass O patrimônio material Representa a identidade De um povo E o edital Vai ajudar a resgatar A valorização De quem faz A cultura acontecer Um edital Record Um edital histórico De sete milhões e meio Que não acontece Desde 2015 E essa é uma das principais Ferramentas Que permitem o IPHAN Chegar lá onde a gente Quer chegar No Brasil real No Brasil profundo Nas comunidades Da cultura popular Expressão viva Da identidade brasileira As inscrições Para o edital Vão até o dia 8 De setembro No endereço Gov.br Barra IPHAN Podem participar Órgãos do governo federal Estaduais Universidades E outras instituições De ensino superior Além de organizações Da sociedade civil Agências de desenvolvimento E organizações privadas Ligadas à cultura E à pesquisa Os resultados finais Devem ser divulgados Já em outubro Reportagem Gabriela Noronha E essas foram as notícias Do governo federal Uma realização Da Secretaria de Comunicação Social Da Presidência da República Com produção Da empresa Brasil de Comunicação Fique agora Com as notícias Do Poder Judiciário E do Congresso Nacional Boa noite Boa noite pra você E até amanhã A voz do Brasil Governo Federal E aí 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 E aí